Olá pessoal, eu estou aqui de novo, eu sou Elza Silva, eu sou sua professora de inglês. Olá pessoal, olha eu aqui novamente, eu sou Elza Silva, sua professora de inglês. Hoje, vamos aprender um pouco mais sobre a história negra. Hoje, nós vamos falar mais um pouquinho sobre Black History, a história negra. Porque nós estamos no mês de novembro e aqui no Brasil, durante o mês de novembro, nós falamos tudo a respeito da história do povo negro. E precisamos, neste momento, refletir a respeito das causas e consequências da história negra para a vida do povo brasileiro. Did you know? Você sabia? Trago para vocês aqui hoje algumas curiosidades. E primeiro, Black History Month, BHM, is anual celebration that officially started in 1976 in the United States. Então, o mês da história negra é uma comemoração, uma festividade anual, que oficialmente começou em 1976 nos Estados Unidos e se perpetuou até os tempos atuais. E hoje, nós vamos dar destaques a algumas famosas Black people, algumas pessoas famosas negras que representam a história negra no mundo. Let's go! E para isto, vamos brincar um pouco, respondendo um quiz a respeito de algumas curiosidades sobre essas personalidades negras. E lembro para vocês que essas atividades interativas, o link, ele sempre ficará disponível lá no canal da Seduc, no YouTube, justamente para que vocês possam acessá-lo quantas vezes quiser para praticar o seu inglês. Let's start now, vamos começar agora? So, Então, quem foi a primeira mulher no espaço? Vocês sabem? Me, Jameson. Let's go! Número 2 Quem foi a primeira mulher no espaço? Então, quem é que é considerado o pai da história negra? Carter J. Woodson. Número 3 Número 3 Nelson Mandela Was the President of Which Country? Então, Nelson Mandela Foi o presidente de qual país? South Africa África do Sul Let's go! Número 4 Who was the first black president of the United States of America? Então, quem foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos da América? Did you know? Barack Obama. Ok, students? Inclusive, é uma informação recente, não é? Who wrote Notes and Crosses? Então, quem escreveu Notes and Crosses? Notes and Crosses é o nome de uma série de romances. Romances que foram escritos para o público jovem, adulto, que conta uma história ao contrário. Os nativos africanos, eles nessa história, eles que colonizam os europeus. E não, como na história que é contada, né? Que nós sabemos, a nossa origem, que foram os europeus que colonizaram os africanos. Ok? Então, fica essa dica aí para vocês lerem esse conjunto de histórias. E quem foi que escreveu, então? Foi a Mallory Blackman. Então, vamos lá. Então, número 6. Quem foi o famoso líder de liberdade que representava a resistência negras para o Brasil? Então, quem foi o lutador famoso, lutador pela liberdade, que representa a resistência negra para muitos brasileiros? Zumbi dos Palmares. Ok? E a próxima pergunta, número 7. Whose iconic speech included the words, I have a dream? Então, de quem é essas palavras, né? Essa expressão, I have a dream, eu tenho um sonho, que está incluso no discurso muito importante. Inclusive, muito falado, muito discutido até hoje, né? Quando tratamos de história do povo negro. Do you know? Vocês se lembram? Martin Luther King. Ok, students? Next one, number 7. Número 7. Essa é fácil. What is Bob Marley famous for? Então, o Bob Marley, ele é famoso por música, por escrever ou por praticar esportes. Music students, ok? That's right. Let's go. Queen Neftary was queen of a white country. Neftary é uma rainha. Na verdade, ela é a rainha do Egipte. E ela foi considerada uma das rainhas mais importantes e mais conhecidas do Egito. Ok? So, number 10. The last one. A última pergunta. Who did fight for black rights? Então, quem lutou pelo direito dos negros, né? Do povo negro. Malcolm X. Ok, students? Então, chegamos ao final. Aqui vocês sabem que vocês podem acessar o Show Answers, que é mostrar as respostas, e retomar tudo o que nós aprendemos a respeito desses representantes tão importantes para a construção da reflexão sobre a história do povo negro. Ok? Let's go. Vamos lá. E hoje esse momento da gente é muito curtinho mesmo. Eu passei aqui rapidamente, só para a gente conversar um pouquinho sobre esse mês que é tão importante para a reflexão de nossa história. E termino trazendo mais uma pessoa de destaque nos Estados Unidos, que é a Michelle Obama. E ela nos diz que se queremos chegar a algum lugar juntos, devemos estar dispostos a dizer quem somos. Eu sou a ex-primeira-dama dos Estados Unidos e também sou descendente de escravos. Eu sou Elza Sueli, professora de inglês da Rede Municipal e também sou descendente de escravos. E você? Então é importante ter presente essa verdade em nossa vida. Ok, students? Bye! See you next class. A gente se vê na próxima aula. A gente se vê na próxima aula.